Olá pessoal, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve aí na TV Homem Verde, deixa o seu like, ó, se quiser comprar materiais esportivos na Centauro, usa o cupom DONATI que você vai ganhar 10% de desconto, beleza? Bom, Palmeiras e São Paulo aí nos bastidores ainda seguem rendendo pano pra manga, né, a respeito do clássico, das brigas e tudo mais, parece que a Leila e o Cazares se encontraram, não acho que vai ter desculpa pra nenhum dos lados, mas a promessa é de olhar pra frente e esquecer aí o que passou, né? Pois bem, a parada é a seguinte, saiu uma notícia dizendo que a cúpula de São Paulo acredita que o Abel Ferreira é um dos responsáveis por acirrar os ânimos nesse clássico e eu quase bati a minha cabeça na parede quando eu vi um negócio desse, porque, cara, assim, o São Paulino que reclama do comportamento do Abel Ferreira é de duas uma, cara, ou ele é novinho de tudo, nasceu no começo dos anos 2000 e não viu nada, ou ele é um puta do hipócrita, que batia a palma pro Muricy Ramalho, o Muricy Ramalho era o maior técnico do mundo e agora os caras estão aí contestando o comportamento do Abel, como se o Abel fosse o pior ser humano que já pisou na Terra. Na boa, o Abel passa do ponto? Algumas vezes sim, como o fato lá de ter encarado o Caleri, eu acho que o treinador não precisa fazer esse tipo de coisa, mas também querem elevar isso à décima potência, como se uma encarada fosse um negócio de outro mundo, né? Olha, o Abel encarou o Caleri, que absurdo, mas ninguém fala que o Caleri quebrou o celular do moleque que tava parado na zona mista ali e não fez porra nenhuma, né? Então, aí é a hipocrisia que eu tô falando, né? Você olha pra um lado, mas não olha pro outro. Cara, assim, o Abel, às vezes, ele passa do ponto, mas no mais, é o jeito dele, e o jeito dele é muito parecido com o que muitos treinadores já fizeram isso aqui no Brasil, o próprio Muricy Ramalho era um cara que só faltava ficar pelado na beira do campo, comia a alma do quarto árbitro, dava patada em todo mundo, aí todo mundo achava legal, Ai, o Muricy é um personagem, ai, como o Muricy é legal. Não, mas quando o Abel Ferreira, puta merda, é o pior ser humano que já pisou nessa terra, né? Então, pera lá, vamos colocar os pingos nos is, e outra coisa, o que tá acirrando os ânimos nesse clássico é Palmeiras e São Paulo tá se encontrando em jogos decisivos. Quando a gente tava jogando no Allianz, que a gente metia a goleada em vocês toda hora, em jogos que não valiam porra nenhuma, né? Que eu quero dizer assim, não eram decisivos nem nada, quando a gente ia lá pro Morumbi e perdia também jogos que eram de primeiro turno, segundo turno de campeonato brasileiro, fase de grupo de campeonato paulista, não valia porra nenhuma. Então, tinha aquela provocação, tinha aquela zoação que morria ali. Agora, um elimina o outro, um ganha título em cima do outro, e a parada, assim, são dois rivais históricos e isso vai acirrar os ânimos. Ficar colocando isso em cima de Abel, ai, o Abel isso, o Abel aquilo, para, olha pra casa de vocês também, tem uma pá de cara folgado pra cacete aí, o Sr. Luciano não joga bosta nenhuma e tropeça na língua do tanto que ele fala, o Sr. Rafinha com musiquinha, não, mano, o dia que acabar isso aí, acaba o futebol. Então, é muito choro e tá ficando feio, tá ficando feio esse choro do São Paulo. Joga bola, vamos resolver isso na bola. Ó, já falei no outro vídeo aí, sei lá onde que eu falei isso, teve uma vez aqui, né? Lá no Avanti Palestra, no YouTube, no Instagram, sei lá onde que eu falei essa merda, mas eu torço muito pra que Palmeiras e São Paulo se encontrem, de preferência numa final, se assim possível for, desse Campeonato Paulista, pra resolver logo essa porra dentro de campo, porque fica assim, ah, pá, 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 fora do campo. Cara, é chato, é desgastante e não resolve bosta nenhuma, né? Então agora, essas acusações aí, o Abel, essa fixação pelo Abel, esse choro, eu sou obrigado a concordar com a Leila. Isso aí pra mim, ó, tem cheiro de inveja. Tá bom, tá bom.